GE, patrocínios, recursos da nossa receita particular. Seria ali então taxa de inscrição, de competição? Tudo que for receita própria vai pagando mensalmente, é um castigo, na hora de pagar dói. Começou quando, vai até quando? Começou, são 15 anos, tem um ano e meio pagando, tem mais 13, 14 anos.